Opa, boa tarde pra você, seus donos da bola de sexta-feira, final de semana chegou, uma rodada completa pra você no final de semana com muito esporte da nossa região. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Antônio Carmo, meu parceiro, boa tarde pra você. Boa tarde, Andressa. Vôlei, basquete, futsal, futebol, nossa, tem tudo aqui na região. Vamos torcer pra que a gente tenha um final de semana com muitas vitórias pra todos os times aqui, vamos falar sobre isso. É, vamos começar falando de basquete, o São José ganhou ontem, vamos também falar de futebol com o São José Esporte Clube, o empate do São José dos Campos Futebol Clube, também do burrão, do Guaratinguetá, de futsal e muito mais coisas pra você aqui no Donos da Bola. Portanto, você pode participar ao vivo do nosso programa pelo nosso facebook.com barra os donos da bola vale, pode mandar sua pergunta ou a sua opinião sobre o seu time do coração, tá bom? Bom, vamos começar então falando de basquete. Finalmente, né, o São José quebrou aí a sequência de cinco derrotas pelo NBB, cinco derrotas consecutivas. Ontem a equipe venceu a Liga Sorocabana e agora foi ajudado aí por outro resultado que garantiu a classificação antecipada para os playoffs. Veja aí. A torcida mais uma vez fez a parte dela e lotou o Lineu de Moura. Faltava o São José fazer a dele. Afinal, são 13 jogos sem vencer. E o adversário era o lanterna do NBB, mas foi só a bola subir para perceber que não seria fácil. A partida foi bastante disputada, era lá e cá. Tanto que o primeiro quarto terminou com os donos da casa apenas um ponto à frente. Aí o velho problema do São José veio à tona outra vez. A bola não caía. Neste lance, Caio Torres na cara da cesta não converteu. Do outro lado, a Liga Sorocabana também errava, mas os acertos superaram as falhas e os visitantes foram para o intervalo com dois pontos de vantagem. No segundo tempo, o São José mudou de postura. Voltou mais ofensivo, disposto a quebrar o jejum. Bem armado na defesa, o time dificultava qualquer chance de reação. Final, São José 91, Liga Sorocabana 72 e adeus fase ruim. É isso que eu falei para o grupo agora. Eu falei que o prazer de cada um íntimo, um atleta, sempre é buscar o seu máximo com vitória. Quando você tem a vitória, você tem um gosto na boca diferente. Você não passa uma noite sem dormir, você pelo menos fica mais aliviado. Você jogou igual como se tivesse perdido, mas o cansaço é menor. Este foi o último jogo em casa pela fase de classificação. E a vitória veio como um fôlego para as quatro próximas partidas. A gente já está matematicamente classificado, então dá um respiro. Agora é brigar pelas melhores colocações e chegar bem no playoff, que é o momento mais importante do campeonato. Nós temos uma sequência duríssima. Um adversário que está disputando a posição com a gente, o campeão da última liga, que foi o Flamengo, Bauru e Franca. Então nós não temos nenhum jogo com nenhuma situação que não seja a diversidade. Mas eu acho que o fortalecimento para se jogar bem esses jogos começou hoje. A gente espera que dê tudo certo também nos próximos jogos, já que a classificação já está encaminhada. Antônio Carma, aqui no nosso Facebook, a Fernanda CF disse ganhamos, mas não convenceu. Lógico, ainda tem quatro jogos fora de casa e depois ainda tem os playoffs, né, Carlos? Eu penso assim, vamos olhar pelo lado positivo? Precisava ganhar. Não podia de forma alguma perder. Nem empate. Ah, mas você quer não ter empate, né? Não tem como. Não podia de jeito nenhum perder. E se ganhasse, por exemplo, Andrés, por um pontinho, na bacia das almas, aí seria ruim. Mas não, ele ganhou, o time ganhou com autoridade, do jeito que o torcedor se acostumou. O Andrelon jogando muito, né, também. Um terceiro quarto fantástico, né, se jogar sempre como jogou o terceiro quarto, não perdia de ninguém. E abriu 20 pontos, 19 pontos, vai. Então, fez a parte dele, pegou a lanterna do campeonato, ou Liga Sorocabana, me desculpe, mas, né, vou sapecar um iaia aqui, pá, e liquidou o jogo, ganhou e ganhou com autoridade. Só que, logicamente, não é para soltar foguete, porque fez a obrigação, tivesse sido esse um resultado contra o Paulistano, contra o Mogi, contra a Franca, nossa, aí sim, seria uma recuperação total. Ela não foi uma recuperação total, mas foi uma volta às origens de ganhar jogo que o time não conseguia. Aí vem esses quatro jogos que o Luiz Anon falou. O primeiro que ele falou aí, que briga com a gente, é o Macaé. É o Macaé. Quarta-feira que vem, o São José já está com essa vitória e com a derrota do Basquete Cearense ontem para o Flamengo classificado. Então, se ele perder os quatro jogos e o Macaé ganhar dois, o São José vai se classificar em último lugar, na décima segunda vaga. Se ele conseguir alguns resultados, principalmente ganhando o Macaé, no mínimo ele garante o décimo primeiro lugar que ele tem hoje. E pode subir. Se ele ganhar mais alguns jogos, ele pode ultrapassar o Palmeiras, pode ultrapassar até o Brasil, ele pode terminar em décimo, nono. Depende. Se ele ganhar os quatro jogos, o que convenhamos é muito difícil, até porque todos eles são fora de casa, contra o Bauru, lá em Bauru, por exemplo. É, não sei que o time consiga jogar uma partida irrepreensível. E de qualquer jeito vai vir uma pedreira danada nas letavas de final, né? Aí, é um outro campeonato, que eu não acredito, não acho que é um outro campeonato. É uma outra situação, logicamente, que você entra mais ou menos em igualdade de condições. Se ele terminar em décimo primeiro, por exemplo, vai pegar o Pinheiros, vai pegar Franca, vai pegar Minas, Santos faz. Ele vai fazer três jogos fora e dois em casa. E aí, tem que ganhar um jogo fora, pelo menos, para tentar fechar. Mas é depois. O time tem que fazer agora, é nesses quatro jogos que restam, procurar recuperar, jogar e ganhar. E buscar mais vitórias aí, para poder entrar na reta final e nos playoffs do campeonato com mais força. O Carmo, a ideia seria, talvez agora, cuidar de alguns jogadores, poupar alguns jogadores como o Caio Torre, que sempre está machucado e volta, para depois usá-los nos playoffs? Na hora que a classificação já está garantida, não vai mudar muito. Ele não vai pular, por exemplo, para o oitavo lugar, não tem jeito. Então, é uma ideia interessante a sua, ver o elenco como é que está. Por exemplo, o Rafael Mineiro e o Rafinha, acho que não jogam mesmo, não vão estar à disposição. O elenco é um elenco curto, pequeno, com dificuldades. E isso é importante, saber se está todo mundo em... É melhor você poupar agora e ter o jogador com o 100% de aproveitamento na reta final, nos playoffs, do que usar o jogador agora para tentar ganhar um jogo e depois não tê-lo quando vai começar a fase de playoffs, né? Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai falar da agenda esportiva do final de semana. Ainda hoje tem o empate do São José dos Campos pela Série A3, a rodada do futebol completa do futsal e vôlei com o Taubaté, que começa aí as semifinais amanhã da Superliga Nacional. A gente volta já.